Nesse vídeo eu vou te mostrar um aplicativo que te dá dinheiro todos os dias sem você fazer nada. Fala pessoal, meu nome é Sávio Augusto, sou empreendedor digital e nesse vídeo eu vou mostrar a vocês um aplicativo que você não precisa fazer nada e você ganha dinheiro nele todos os dias. Você só vai fazer um procedimento no início e todos os dias você vai fazer o saque nele, pessoal. Se você não é inscrito no canal e gosta de ganhar dinheiro na internet, já se inscreva e ativa o sininho das notificações, deixa o like nesse vídeo que vai estar ajudando muito o canal a crescer e clica em compartilhar, compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais que vai estar ajudando muito o canal. E o link para você baixar o aplicativo é o primeiro link que está aqui abaixo na descrição, você vai para a página oficial do canal, basta você rolar a página até o final e clicar cadastre-se no TRX Academy que você já vem direto para essa página aqui. Você pode tanto baixar o aplicativo ou utilizar o navegador como eu estou utilizando aqui. Eu prefiro o navegador que é a mesma coisa, a interface é a mesma, pessoal. Esse aplicativo ele paga em TRX, TRX é uma criptomoeda que eu já ensinei aqui no canal como você vende essa criptomoeda e como você saca para a sua conta bancária. Vou mostrar para vocês todo o passo a passo aqui, ó. Aqui no aplicativo a gente tem a página inicial, veja que eu tenho 25.329 TRX, né? Aqui a primeira coisa que você tem que fazer aqui nele é você fazer um depósito de TRX nele para você liberar o saque. Eu já mostrei um vídeo aqui fazendo depósito, eu vou deixar no card aqui em cima esse vídeo onde eu mostro certinho como faço. Mas eu vou fazer aqui para mostrar a vocês, tá? Ele rende todos os dias 6%. Então quando você entra, você já entra ganhando TRX, ó. Se você cadastrar pelo meu link que está na descrição, você já ganha TRX e ele vai render 6% todo dia. Veja aqui que são os dias que eu tenho para receber, olha aqui, ó. 1497 TRX, eu vou clicar em receber e aqui, ó, eu vou clicar aqui e vou receber todos, olha. Todos os dias você pode vir cá e receber aqui o seu TRX que ele rende juros, pessoal. Então todos os dias ele está rendendo, ó. Vou ver aqui, vou voltar lá, ó. Veja aqui que o meu saldo TRX já subiu já. E aqui, pessoal, nessa página inicial mostra a quantidade de TRX que você tem. Aqui tem a carteira, aqui promoção que é a quantidade de TRX que você ganha também convidando amigos, pessoal. Aqui em comércio é onde eu mostrei a vocês que você vai resgatar todos os dias os 6% de TRX, de acordo com o que você tem aqui. A extensão, isso daqui, pessoal, é para você convidar amigos. Você também pode ganhar TRX convidando amigos. Basta você copiar o seu link e divulgar ele aí para as pessoas. Aqui em meu, aqui é o seguinte, pessoal. Aqui tem o lugar de depósito e de retirada. Eu vou efetuar um depósito aqui para vocês verem como funciona. Então eu vou clicar aqui em depósito. E aqui tem o link dessa carteira, da carteira TRX. Então eu vou copiar o endereço aqui ou você também pode escanear o seu QR Code. Vou vir aqui agora na Binance, pessoal. Aqui na minha carteira da Binance, veja aqui que eu tenho o TRX, viu, pessoal? Tem vídeo aqui no canal ensinando como você compra TRX, viu? Também vou deixar no card aqui acima, beleza? Aqui eu estou utilizando a Binance, mas você pode utilizar qualquer plataforma que você queira, qualquer carteira, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, aqui eu tenho o TRX, vou clicar aqui em saque. Pronto. Aqui já tem o TRX, vou clicar em entendi. Aqui, ó, saque para novo endereço. Eu vou inserir aqui, ó, o endereço aqui, ó, que é aquele que eu copiei lá dentro do aplicativo. Aqui eu deixo selecionado esse TRC20. E aqui a quantidade que eu quero depositar. Eu vou depositar uma quantidade de 500 TRX, pessoal. Beleza. Só que aqui, ó, ele cobra uma taxa de 1 TRX. Então eu vou depositar aqui, ó, 501, que aí ele vai depositar 500 TRX lá dentro do aplicativo. Legal. Vou clicar aqui em saque. Agora basta eu clicar em compreendo e clico em continuar e clico em continuar novamente. Agora eu tenho que obter o código aqui, ó, no e-mail e no telefone. Eu vou colocar os dois códigos aqui e clicar em enviar. Pronto, pessoal. Agora eu só clicar em concluído aqui, ó, que ele já vai fazer o processo para mim de enviar lá o TRX para a minha carteira. Beleza? Agora eu volto aqui no aplicativo. E agora eu tenho que esperar alguns minutos aqui para o TRX cair aqui dentro aqui para mim. Beleza? Enquanto esse aqui eu vou mostrar a vocês aqui, ó. Aqui tem a equipe, que é a quantidade de pessoas que você indicou. Aqui tem algumas pessoas que eu já indiquei já. Voltando aqui, olha, tem aqui a lista de lucros, que é os lucros que eu já tive aqui, ó, com rendimento. Rende todos os dias esse aplicativo, como eu mostrei a vocês, viu? E voltando aqui também, aqui, ó, tem transferência para básico. Isso aqui é o quê? Essa aqui é a transferência de quantidade de afiliados que eu ganho bem aqui, ó. 482 TRX de afiliado. Então eu posso vir aqui, ó, e colocar essa quantidade que transferi para a minha carteira. Já coloquei a quantidade, vou clicar em confirmar. Veja que o meu saldo aqui já somou. Beleza? Voltando aqui, aqui você pode compartilhar onde você compartilha seu link de afiliado, notificações e logout. Vamos dar uma olhadinha, vamos atualizar aqui para ver se já caiu os 500 TRX. Pronto, aqui, pessoal, já caiu aqui os 500 TRX aqui. Veja aqui que demorou apenas uns 2 minutos. Foi bem rapidinho, mas pode levar até uns 15 minutos, dependendo da demanda aí, viu? E aqui, pessoal, o mais interessante é para você fazer o saque no aplicativo. Aqui é o seguinte, eu tenho essa quantidade de TRX aqui, ó, para eu poder fazer o saque aqui, ó. Voltei aqui, ó, eu clico aqui em retirada. Aqui, pessoal, para você liberar o saque, você tem que fazer um depósito de TRX. Você depositou, viu que eu depositei aqui 500 TRX? Você pode sacar 2,5% por dia do valor do seu depósito. Então, se você colocou 100 TRX, você pode sacar 2,6 TRX todo dia. Todo dia você vem aqui e faz o saque dos 2,6 TRX. Então, independente do valor que você vai colocar, 2,6. Eu coloquei 500 aqui, eu estava sacando aqui, ó, 7,5 TRX por dia. Agora, eu já tenho um valor maior. Eu coloquei 500 TRX, então eu já posso sacar aqui um valor maior. Aqui eu vou colocar o valor que eu quero sacar, que é 12,5. E agora eu vou colocar o endereço da minha carteira. Para isso, eu tenho que voltar lá na Binance. Aqui na minha carteira da Binance, que eu venho aqui no TRX e agora eu clico aqui em depositar. Que agora eu quero sacar do aplicativo para a minha conta TRX. Eu clico em rede, que é o TRC20, beleza. Ele já está carregando aqui para mim e já me deu o número da carteira. Eu vou copiar esse número e voltar lá no aplicativo. Aqui no aplicativo, basta eu colar aqui em endereço e clico em confirmar. Que pronto, o saque já vai ser realizado e paga bem rápido, pessoal. Normalmente, leva aí só uns 5 minutos para poder cair aqui o pagamento lá dentro da carteira Binance. Se você quer saber como você saca na carteira Binance, vou deixar no card aqui em cima um vídeo onde eu mostro como você efetua o saque na Binance, viu? Tem todo o passo a passo, pessoal. E também vou deixar no card um vídeo onde eu explico como você compra TRX. A melhor forma de você comprar TRX para você usar aqui dentro dessa plataforma. Pessoal, esse aplicativo está pagando certinho, viu? Eu faço saque nele todos os dias. E eu vou mostrar a vocês aqui na Binance a prova de pagamento desse aplicativo. Aqui, eu estou dentro da minha carteira. Eu vou clicar aqui no TRX e ele vai abrir essa lateral aqui, onde mostra que eu fiz o depósito de 500 TRX, tá? Aqui, esse aqui é de outra plataforma que eu tenho aqui, 7.5, que pagou 7.5, 7.5. Todo dia eu efetuo o saque e tem pagado certinho, pessoal. Aqui, 7.5. Então, esse 7.5 aqui é do aplicativo TRX Academy. Está pagando certinho, pessoal. Vale a pena você utilizar a plataforma, sim. É uma plataforma que você faz saque todo dia. Você efetua o depósito ali, você já libera o saque. Lembrando que o valor que você colocar vai liberar 2.6% ao dia, pessoal. Compensa pra caramba. E só por você se cadastrar pelo meu link, você já ganha uma quantidade de TRX aí e já vai rendendo pra você todos os dias, viu? Eu coloquei dinheiro na plataforma, que tá? Coloquei por minha conta e risco. Se você fizer, faça por sua conta e risco também, viu, pessoal? Mas está pagando certinho e mostrei aqui a prova de pagamento. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloque nos comentários que eu vou estar ajudando vocês. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Um abraço, pessoal. E falou!